Música Boa tarde, 13 horas e 45 minutos, eu sou Luciana Cabizieri e esta é a primeira edição do Câmara Rio Notícias. A gente começa falando sobre a reunião que aconteceu hoje pela manhã aqui no Palácio Pedro Ernesto. Foi sobre o projeto que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento no valor de até 140 milhões de dólares. Eu acompanhei. Segundo a Prefeitura, o objetivo do empréstimo é o ajuste e desenvolvimento sustentável do Rio estruturado em dois pilares. Fortalecimento da gestão fiscal e investimento em transporte. A secretária de Fazenda, Andréia Senco, informou que o pacote de reforma fiscal apoiado pelo Banco Mundial permitirá ao município investir em projetos ambientais, sociais e econômicos e ainda em áreas relevantes como mobilidade urbana. Em termos de teoria de financiamento público, faz sentido para investimentos, contratação de empréstimo, uma vez que isso é usufruído ao longo do tempo. As receitas públicas normalmente são usadas para as despesas correntes também. Apesar de a gente estar com o caixa de fato no azul, e isso também é fruto do fato da Prefeitura não ter pego o recurso que recebeu da cidade e saiu gastando, a gente está fazendo uma, digamos assim, a gente monta o nosso fluxo de caixa com todas as, digamos assim, dificuldades que eventualmente podem acontecer, e nesse caso a gente tem que ser conservador, como sempre, existem uma série de investimentos a serem feitos que a gente pode captar recurso com pagamento de 20 anos, que é esse empréstimo com o Banco Mundial, e condições financeiras vantajosas e poder usar os recursos de receita corrente, que é a receita da CEDAI, para quê? Para fazer as despesas correntes. A Câmara Municipal do Rio promoveu uma roda de conversa sobre o mutismo seletivo nesta segunda-feira, 31 de outubro, dia de conscientização sobre esse transtorno de ansiedade infantil. Veja com o Ingrid Barth. A reunião aconteceu com o objetivo de juntar especialistas, pais e educadores para debaterem sobre o mutismo seletivo e a identificação precoce. Esse distúrbio comete crianças na primeira infância, na fase escolar. É considerado um transtorno de ansiedade grave que, se não tratado devidamente, causa uma série de problemas de saúde mental no indivíduo. A gente precisa que as pessoas entendam e conheçam que é uma doença que está dentro da psiquiatria infantil e que ela precisa ser devidamente avaliada por médicos psiquiatras devidamente capacitados. Todo e qualquer transtorno, a gente precisa entender e criar políticas públicas para atender essa diversidade que as crianças apresentam. Sem uma discussão que todos possam ser ouvidos, a gente não consegue formular uma política pública que dê conta das especificidades que as crianças precisam. Dados da SMA, maior associação de mutismo seletivo do mundo, mostram que uma a cada 140 crianças sofrem desse transtorno e enfrentam dificuldades na comunicação e interação, o que reflete na educação. É o caso da Maria Clara, filha da Cláudia, que aos três anos foi diagnosticada com transtorno. Desde os oito, faz tratamento específico. Hoje, com dez anos, tem motivo para comemorar. Esse ano ela fez dez anos e foi a primeira festa que ela fez que ela conseguiu falar com dez crianças. Ela chamou só as amiguinhas que ela conseguia falar. Então, ela foi meio que um marco. Ela fez dez anos chamando as dez amiguinhas que ela já está se comunicando. O motivo seletivo tem um aspecto curioso, porque ele é silencioso. A família não percebe, as pessoas mais próximas da criança não percebem. A dificuldade que ela tem é de se relacionar com o outro, o outro não conhecido. Então, acaba sendo algo que perpassa muito tempo de sofrimento das crianças. A Câmara Municipal aprovou três leis para facilitar o acesso ao diagnóstico e tratamento adequados a indivíduos com mutismo seletivo. A vereadora Tânia Bastos, autora das propostas, sempre lutou pelas causas sociais e humanitárias. Hoje, nessa casa, nós conseguimos o apoio dos vereadores na aprovação de três leis que eu considero bastante importantes. O primeiro é a capacitação desses profissionais na área, tanto da educação quanto da saúde. Também o dia, dia 31 de outubro. E também estamos pleiteando, além disso, o diagnóstico precoce. A gente sabe que a rede de saúde é uma grande ferramenta para que esses profissionais, não só os profissionais, mas principalmente os pais dessas crianças, tenham resultados bastante significativos. O Parlamento Carioca celebrou os 505 anos da reforma protestante na noite desta terça-feira. O repórter Sérgio Costa tem os detalhes. Ao todo, são 75 homenageados que receberam moções de louvor e aplausos em comemoração ao dia da reforma protestante. A iniciativa é a do vereador João Mendes de Jesus. A reforma protestante foi um movimento religioso que aconteceu na Europa no século XVI, fomentado por razões políticas e religiosas. O movimento teve como principal líder Martinho Lutero, um monge alemão que, por meio de 95 teses, fez várias críticas à Igreja Católica e ao Papa. A reforma protestante deu início a outros reformismos religiosos na Europa e também foi impulsionada por motivos políticos e econômicos. São pessoas que realmente fazem parte dessa, que assumem a reforma como sendo algo da sua própria natureza, as suas igrejas, quer dizer, as igrejas que nascem dessa reforma, Igreja Batista, Igreja Metodista, são pessoas que são oriundas dessas denominações e que vêm hoje aqui celebrar conosco esse grande feito, esse grande ato realmente da Igreja do Senhor Jesus para toda a humanidade. Veja agora alguns projetos que estão na ordem do dia da sessão plenária que começa daqui a pouco, às duas da tarde. Renato Chapô tem as informações. Um deles é o projeto que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para contrair empréstimo com o BIRD, o Banco Internacional para Construção e Desenvolvimento. Um outro estima a receita e fixa a despesa do município do Rio para 2023. O Parlamento vai discutir também o projeto que estabelece princípios e diretrizes para a política municipal de proteção dos direitos de imigrantes e refugiados. Também na ordem do dia, o projeto que altera a Lei nº 5.874, de 2015, que institui o Plano de Prevenção ao Suicídio. E ainda, o projeto que cria o Programa Municipal de Saúde Integral para a População Negra. Até sexta-feira, a Câmara do Rio vai ser palco da exposição Herveiras e Herveiros do Salgueiro, Nosso Futuro, Nossa Raiz. A mostra foi inaugurada nesta segunda-feira e reúne trabalhos de cultivo de ervas medicinais no Morro do Salgueiro, no bairro da Tijuca, zona norte da capital. A atividade marca a abertura do Novembro Negro na Câmara do Rio. A exposição está no saguão do Palácio Pedro Ernesto, das 10 da manhã às 5 da tarde. A entrada é franca, aproveite. E nós ficamos por aqui. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio e logo mais às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela companhia. Transcrição e Legendas Pedro Negri